Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui ó, pra quem gosta do Simba Né Simba? Fala oi pessoal Fala oi Olá o Marlos, tudo bem? Cadê o Jacob? O Jacob tá lá fora comendo Lá como o dia todo Esse aqui é outro, fica só no pé Eu? Eu não Esse aqui tá no meu lugar Né Simba? Mostra a sua beleza pra eles Então mano, aproveita Para o vídeo, tira o print Tá vendo a coisa mais linda A foto dura mais Isso, isso Faz carinha, faz Faz pãozinho Ai que gostoso Ai continua Não para não Continua, não para não Vai Faz pãozinho Simba Ah não Eu quero brincar aqui Tá gostoso Continua Pra quem não sabe É o Simba Todo mundo já me conhece Já Todo mundo já me conhece Também não sou tão arteiro Também igual o Jacob Quer dizer, vai fazer um aninho já E pode comprar Um bolinho de chassia Pra mim e pro Jacob, viu? Tá, quando chegar o seu aniversário Eu compro Pode deixar Carente Sem vergonha Vai lá Vai lá Que se você vai E vai que eu só posso falar Você gosta do papai Você gosta do papai? Simba, gosta Deixa eu pensar Eu gosto sim Você me dá chassia todo dia Pra mim e pro Jacob Ai continua Continua Mais pra baixo Minhas costas Isso Isso Aí mesmo Vai pro canto Isso Costa Costa Dá tchau pessoal Tchau manos Até mais Pra se inscrever no canal Ah Não se esqueça de inscrever no canal Do Jacob e Federico Tá bom? E se gostaram do vídeo Não se esqueça de curtir E se inscrever Até mais Gostaram do vídeo pessoal? Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal